Vocês sabem que a gente também apoia aqui a campanha Paradas para o Sucesso, que é do combate ao tabagismo. E hoje a gente tem um vídeo, um recado da Ana Andreato, falando justamente do perigo e dos problemas que o cigarro pode causar. Você sabia que, segundo a OMS, cerca de 7 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por ano com doenças relacionadas ao uso do cigarro, mas a atividade física pode ser uma ferramenta poderosa, pois ela libera a sensação de bem-estar e prazer, liberados pelos neurotransmissores endorfina e serotonina, melhorando o estado geral da saúde e diminuindo a ansiedade e o prazer associado ao uso do cigarro. Nós da Medli Academia apoiamos essa campanha maravilhosa realizada pela doutora Juliana Previtali, cardiologista. Sou Ana Andreato, profissional de educação física e parabenizo essa campanha. Parabéns então, pare de fumar, escute os conselhos de quem realmente está aqui para ajudar e colaborar. Pare de fumar, não ao tabagismo. Muito bom! Parabéns então, pare de fumar.